Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. Depois de anos de imbróglio, a pavimentação da RS 713, em Sertão Santana, vai ganhar um novo rumo. A empresa contratada não tinha mais capacidade de executar a obra em razão de graves problemas financeiros. Atendendo ao apelo da comunidade, o Governo do Estado revogou o contrato anterior e deu abertura em novo processo licitatório. No dia 26 de abril, está prevista a sessão de concorrência pública, que definirá o responsável pela continuidade das obras. Esta é uma solicitação antiga dos moradores de Sertão Santana e usuários da estrada, que é a principal ligação com a BR-116. A rodovia serve também para o escoamento de boa parte da produção.